E não, eu não quero um gank igualado. Que isso? Tem um cavalo duplicado. Eita! Cavalo fanta... É o meu! É o teu cavalo. Tenho que sacrificá-lo. Agora vamos... Sem se matar. Ah, velho! Sem se matar! Ah... Quem foi? A instrução veio de... Fingir que nada aconteceu. Ai, enemies! Joga as tanitas. Eu não tenho... Joga as tanitas. O cara tá indo uma porrada com o cara, mano. Ah, aqui é assim, porra. Ah... O cara caído no chão e tá vivo. Porra! Calma, eu vou tentar atropelar. Tá lá. Pronto. Ah, tá. Que bom. Eu ia fazer um erro. O que aconteceu com o teu cavalo? Eu esqueci. Eu pulei no teu e esqueci dele. Falando que o Neymar vai dar gank. O Neymar não tava banido? Porque ele leu o celular de alguém ao vivo? Um bagulho assim. Ele viu pornografia ao vivo, mano. Ó, o Neymar pode. Cara, se o Neymar for banido da Twitch, velho... Então eu quero ser banido também. Porque se parar pra pensar, se umas 100 pessoas foram banidas e o Neymar foi banido, a gente tem alguma coisa em comum com o Neymar, mano. Duas. É verdade. É brasileiro... Já foi banido na Twitch. E é titular camisa 10 do Brasil. Que nem a gente. Que nem a gente. Que nem a gente. Ai, meu Deus. E é o trem. Cuidado. Homens. Olha o símbolo do trem. É um coração. O cara nem tava nos atirando. Fora também não tava essas coisas, mano. Vamos ver. Pelo menos fora eu posso atirar rapidinho. Ai, o cara vai matar meu cavalo. Filho da puta. Ai. Que isso, velho. O cara deu mó porradão no Leandro, mano. Fala a boca, meu. Uma munição explosiva, velho. É do Cornwall que a gente tá destruindo. Do Levíticos. É. Corno? Corno. Uau. Fala brulhastes e morrestes. Aqui tem coragem. Sergião Berranteiro. Também conhecido como matador do Yonça. Yonça. Ele é um Red Dead no Brasil. Já perceberam? Já. Cadê minha arma? Sempre penso nisso. Caralho, Sergião Berranteiro é um Red Dead no Brasil. A gente já foi banido alguma vez aqui na Twitch? Ainda não. Eu tento diariamente, mas não consegui. Já tentei ouvir no Michael Jackson. Já li nomes de filmes eróticos. Incluindo um que tinha o nome Osama. Vocês sabiam que tem um cara de filmes eróticos nacionais que o nome dele é Osama? Caralho, esse é o Osama Binlada. Porque é de porno. Pode crer. Ainda bem que você explicou. O cara mandou droga, roubou minha piada. Mano, vocês tão aonde, mano? Eu tô correndo. De cavalo, na direção correta. Eu aperto mais longe que vocês. Por que isso tá tão longe, velho? Eu aperto mais longe que vocês. Ah, eu acho que a caixa tá no trem. Tá no trem, tá no trem. Sim. Certamente que sim. Como é que dá comida pro viado? É... Pega o cu. Filha da puta, velho. A carteira tá me levando, velho. Pulei no trem. Pulei no trem. Pulei no trem. Pulei no trem. O que? Eu não vi. Pulei no trem. Eu pulei no trem. Esse seu amigo aí faz várias sacadas referentes a relações sexuais, né? Desapeitada ele. Esse foi um comentário sobre o carteiro Cosme. Por que você não viu a sacada? Do meu apartamento? Não tem apartamento. Não sei. Porra, cara. Só porque eu sou maluquinho, velho. O cara quer... Ah! Não faz isso. O homem pistói lá. Ué, cadê minha arma? Vou pegar um Body Hunter é épico. É clássico? Vou pegar um Body Hunter clássico. Ele tá falando que ele vai pegar um idoso, velho. Vamos capturar o Vasco. Vamos pegar a moçoela. Olha a cutscene aí, mano. A moçoela. Cutscene, não tem nada aparecendo. Assista ou Jamal Games. Jamal Games? O que foi assim? Jamal Games. Jamal Games. Tá pegando a tua cinturinha. É dano que te dando, né? Vou mostrar o que é dano que te dando. Vou mostrar o que é dano que te dando. Vou mostrar o que é dano que te... Oi! A vida da equipe. Não tem vida. Porra, passou reto. Que isso, cara? Sobe no cavalo, porra. Eu vou sniper de fundo, hein? Igual antes. Vou sniper de fundo? De fundo. Bora, esse vídeo vai sair depois no canal Jamal Games. Nas portas dos fundos. Canal Jamal Games. Não anda aqui assim, não. Ah! Estou na sniper. Só headshots. O que é que tá atirando em mim? Não era eu, não, porra. Nem dá pra atirar em ti. Já tava sentindo, velho. Aí, ó. Nem dá. Atravessa a tua cabeça. Desce lá embaixo, mano. Só por isso que tu não me deu um tiro, né? Subiado. Não. Eu tava mirado na minha cara. Como é que tu... Ah! Tá tenso. Vou descer, vou descer. O cara se jogou, mano. Cheguei. Ah, mano. Vidas esgotadas? Eu tava tentando te laçar, mano. E aí uma hora tu conseguiu me laçar, eu não entendi. Eu não sei porque eu consigo. Acho que é porque eu sou o dono. Mas que filha da... Aí, o Leandro conseguiu também. Mano, e por que que eu não posso? É muito newba, mano. Não dá pra laçar ele. Olha isso. Ah... Ah, eu sou pica. Ah, que legal. Hein? Vai embora, vai. Vai pra porra da missão. O cara, o cara falou. Ai, moleque. Será que tem brasileiro nesse jogo? Ah, mano. Pelo amor de Deus. Mano, eu estou dando. Gente, espera eu chegar lá no fundo antes pra eu matar os snipers. Tá, pega a cover. Mano, é cover. Se liga só. Matei um sniper, só tem um do celeiro. Tá lá, pronto. Tá suave, tá suave. Nessa época o Brasil ficava na Oceania, agora se mudou pra África. O comentário é esse. Cara, o sniper é a melhor coisa desse jogo. Eu sou a melhor coisa nesse jogo. Caralho. Que eu não vi. Nossa, eu quase dei uma bala no Leandro. Tá sem o nome em cima. Ó, cuidado com a moçoila. Ela é tunada. Mas vocês estavam perdendo essa missão? O que vocês estavam fazendo? Estavam fazendo alguma coisa de errado. Ah, no Bages do Leandro. Vai se foder. Ai, eu vou morrer. Maldita língua, Leandro. Ai, não. Quem sai atrás de mim, porra? Socorro. Eu estou no chão. Alguém me levanta. Morri não, morri não. Tinha um cara por trás de mim. Eu achei que era vocês. Levantou. Socorro. Eu vou matar a moçã. Cadê ele? Ai. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Já era. Não, não, não. Segura o sangramento. Não apareceu pra segurar o sangramento. Esse é do COD. Porra. Que porra é essa, miada? Nossa, agora sim. Agora é só HSs. Só com a calma e precisão. Na verdade, eu não uso essas plataformas. O quê? O cara virou um totem e deu um giro. Ai. Ai, tomei um tirão. Estou te olhando. Estou te olhando. Ai, onde? Eu não estou vendo. Tem um cara me dando tiro de algum lugar, velho. Um safado na cabeça do safado. Ô, celeiro, tu matou? Matei. Certeza? Tem um bagulho branco lá dentro. Ah, então não matei, não. Eu fico com medo de tentar atirar na cabeça e errada. Eu tiro no peito, só que não mata. Matei o cara do celeiro. Só cuidado com a Mosuella, que ela fica na frente do celeiro. O que é isso? Entrou um efeito épico no meu jogo. É o sniper. Achei que tinha matado. Eu estou aqui. Caralho, vou ter que descer, velho. Ai, alguém me deu um tirão. Do lado, do meu lado. Ai, eu vou morrer. Ai. Ai. Não, a mulher está... Era para ela estar aqui dentro. Ela não está aqui dentro. Procure ela no rancho. Será que mudaram a missão? Porque era muito difícil. Que isso? Calma, não mata ela. Vai matar. Vai não. Ai, tem outra aqui. Gente, socorro. Aqui em cima, aqui em cima. Mata o cara lá. Não mata ela. Batei. Capturei ela. Vai amarrar. Mudaram a missão mesmo. Mudaram a missão. Tá amarrada. Tem um cara embaixo também. Tem um cara embaixo também. Vou levando ela e vocês fazem alguma coisa aí sobre o cara lá. Vocês são melhores de miras do que eu. Como eu explico essa live para a minha mãe? Ah, cara, sequestro de mulher. Que isso? Meu Deus. Nossa, ele não aparece no mapa, velho. Que troco. Aí, coloquei. Que? Tu botou errado? Não, ela saiu voando e errou. A carroça. Cavalo. Sai daí. Corre, foda-se. Mata os caras aí. Eu vou levando. Vambora, corre. Dei uma só nela. Pelo calar a boca. Que isso, cara? Troque 10 frases fora de contexto. Esse é o verdadeiro How I Met Your Mother. Que isso? Inimigos. Nossa. Morra com tiros no pênis. Ai. Os tiros no pênis viraram contra mim. Ai, meu Deus. Cara, que maluco não cai, velho. Que isso? Matei. Só escute um tiro. Cadê olha aqui para ver se ela vai fugir. Se ela fugir, tu laça também. Qualquer coisa. Minha corda é pica. Ah, então. Para fazer ela não se soltar, você nocauteia ela. Legal. Não, dica do game. Que bom que é do game. Do jogo da vida. Que filha da porra. Oh, ali é a primeira cidade do primeiro jogo, hein. Foda-se. Caralho. Que climão. Como os poderosos caem, não é? Isso. Real. Ai, bati de cara no pano. Caralho, soltou rápido. Ou foi eu que soltei. Eu tô preso aqui. Valeu. Meu Deus. Ainda tô preso aqui, ó. Mano. Mano, tem recompensa aqui para pegar quatro caras, velho. Ih, tu gosta dessas recompensas monetárias. Ué? Vambora. Ué? Que eu tava translúcido. Tu tava com uma corda no teu pé e andou com a corda puxando o teu pé por uns segundos, mano. Ih, crachou. Ah, não. Nem fodes. Ai, o cavalo. Ai. Oi. Ai. Que isso? Ai. Solta, porra. Oxe. Oxe, os caras estão atirando a gente. Retire-se do cavalo, cabra viado. Ai. Mano, a gente tá cometendo assassinato. Não é pra matar esses caras, não. Ai, não é? Ah, vamos. Ah, vamos. Vamos malignos. Ai. Ai, não. Sucks bolas. Não mata os alvos. Não dá pra gente matar. Nós dois estamos caindo, cara. Os cantão. Revivi, revivi. Não matem os alvos. Os dois deitados. Tem um cara correndo atrás de vocês, velho. Mano, fui agarrado por um cara safado. Me solta. Me levanta. Não tem bulimi. Ah, não, não. Ele escapou, ele escapou. Foi só eu que ouvi o carteiro falar. Eu tenho bulimia. Que? Eu não falei isso, não. Ele tá morto, sim. Ele tá morto, sim. Tá vivo, tá vivo. Ele só tá desmaiado. Sai, vocês vão matar ele. Ele já morreu, cara. Olha lá. O cara é 50 cent, mano. Que que é isso? Mano, tá falando que tá vivo. Cara, eu acho que bugou, porque eu consegui acertar um headshot quando eu tava levantando ele do chão, mano. Hoje ele tá maluco e tá levando um corpo morto e acreditando que ele tá vivo. Mano, a perna dele tá derrubando as pessoas, velho. Então, eu queria resetar a missão, porque a gente trollou já. Perdemos um cara. Ah, vambora. É o Vin Diesel, mano, se a família tá viva, ele tá vivo. Aí, né? Gostei do comentário. Aí, gostei. Legal, cara. Parabéns aí, velho. A cidade é longe pra caralho, mano. Não, não é isso. O Leandro tá me amarrando, me carregando pra dentro d'água. Ele vai me afogar. Ai, ele vai me afogar. Ah!